Olá meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Vamos falar então sobre a proposta deste curso Volume Profile. Eu estou muito satisfeito com este curso porque este curso visa atender uma grande demanda, uma grande necessidade das pessoas em identificar quais são as melhores regiões, os melhores pontos de trade location. A gente sabe que o volume é uma das chaves para a identificação da dinâmica do preço. E através da aplicação do Profile de uma maneira única e exclusiva, nunca abordada no Brasil desta forma, você vai aprender comigo como você pode aplicar o Profile de maneira segmentada, de maneira setorizada, identificando no olho do mosquito os melhores níveis de suporte e resistência dentro do intraday e também escalas majoritárias, por exemplo, como escalas semanais. O objetivo deste curso, este é um curso Coringa, é passar uma estratégia poderosa, tanto para leitores de fluxo como para quem trabalha price action, na identificação das melhores regiões, das regiões que existem, tem maior probabilidade de você entrar fazendo sua operação. Identificar os melhores níveis de suporte e resistência. É onde realmente você vai procurar os seus gatilhos de entrada, onde realmente você tem a maior chance de fazer as suas entradas assertivas. Então, este curso é um curso muito especial, que atende ambas as escolas de análise técnica clássica e tape reading, e com base no entendimento do que é o Profile, o que é a montagem e desmontagem de posição, o que é a defesa de região, o que é a POC, o ponto de controle, áreas de valor, nós de alto volume, nós de baixo volume, e toda a teoria do Market Profile por trás, você vai descobrir que existe uma sistematização aplicada, voltada para o resultado, na busca de possíveis regiões de grande probabilidade para tomada de decisão. São regiões onde o preço tende a trabalhar, tende a defender, tende a fazer o pullback, são os nossos principais níveis de suporte e resistência. Então, através da aplicação do volume, das marcações da área de valor, nós de alto e baixo volume, perfis do Profile, perfil B, perfil D, perfil P, e setups pré-determinados e analisados pela gente, que a gente vai mostrar para você, setups de acumulação, tendência, setup, padrão V de rejeição, entre outras dicas, o objetivo deste curso é mostrar para você as melhores regiões, os maiores locais de trade location, onde você tem grande probabilidade de acerto, e são as melhores regiões para você poder entrar no mercado. Grande abraço, sucesso!